Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si, trazendo um top 5 de escolhas sobre temas tão distintos como música, gastronomia, filosofia ou história. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. Hoje o convidado é o maestro Martins Souza Tavares, que vem partilhar 5 músicas, 5 temas, de que teve que aprender a gostar, em certo sentido, e é isso que vamos perceber. Martins, muito bem-vindo. Bom dia, Zé Maria. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que faz sentido, antes de avançarmos para as escolhas, tentar perceber a lógica também das tuas 5 escolhas, porque isto não é uma lista qualquer, nem sequer é uma lista das 5 melhores músicas, ou as 5 músicas que tu preferes, são 5 músicas de que tu não estavas à espera de gostar, que no fundo tiveste que fazer um esforço para gostar. Porquê que foi isso? Sim, em algumas tive de fazer esse esforço, em outras não tanto. Eu acho que é um processo análogo a uma aprendizagem do gosto, que se pode fazer tanto a nível do palato, nós aprendemos em crianças, se calhar gostamos de 100 sabores, quando chegamos à idade adolescente já gostamos de 300, e em adultos quanto mais gostamos, mais nos sentimos capazes, e coisas tão simples como um brócolis. Se calhar há aqui músicas que, de certa forma, eram esse brócolis musical, do qual eu aprendi a gostar, eu adoro brócolis hoje em dia, portanto, o problema nunca está no brócolis, está em quem não gosta de brócolis. E, portanto, com a música é a mesma coisa, há várias razões para não se gostar de uma certa música, e mais razões ainda para se vir a gostar daquilo que não se gostava antes. E, em primeiro lugar, eu acho que é um exercício dialético interessante, que demonstra alguma agilidade de espírito, nós sermos capazes de cavalgar as nossas próprias limitações, e passar por cima delas, e abrem-se novas perspectivas cada vez que aprendemos a gostar de algo novo, seja um brócolis, ou seja uma música, porque, ainda por cima, a música normalmente não vem do nada, tem sempre um longo fio de história e de tradição que podemos puxar, e, portanto, à partida é uma porta que se abre e que nunca mais se fecha. Boa. Então, olha, vamos conhecer o número 5 da tua lista, vamos ouvir um pouco da música agora e ver se as pessoas reconhecem. Pronto, isto era de 100 mil euros, não é, esta pergunta? E a resposta certa era, queres dizer tudo, digo eu? Não, diz tudo, diz tudo. É o primeiro concerto para piano e orquestra de Bartók, que é, talvez, aquela que, cronologicamente, se situa num ponto mais antigo da minha vida. Se calhar, há quem nos veja já não se lembra, que houve uma fase em que nós, não havia hipóteses, andávamos com um Discman, que não cabiam lá nenhum, mas já vi uns que se podia pendurar na cintura, e no meu Discman andava sempre um CD que eu comprei, que era dos concertos para piano e orquestra de Bartók, tocados pelo pianista András Schiff, com a orquestra do Festival de Budapeste, e são três concertos em que o piano é um instrumento solista, e o Bartók é um compositor, para quem não conhece, primeira metade do século XX, um modernista, portanto imaginamos Picasso, aquele cubismo, um fovismo, uma agressividade de estilos, uma arte muito musculada, o Bartók é isto mesmo, nós ouvimos rapidamente uma coisa muito rítmica, e muito áspera, e dos três concertos, é como se ele começasse do mais agressivo, que é o primeiro, em que ele de facto vem, é uma espécie de concerto de aço temperado, o segundo é um bocadinho mais suave, mas ainda bastante ríspido, e o terceiro é assim o mais querido, chamemos assim, o mais fofinho. São os três extraordinários, e eu comecei por gostar deles na ordem inversa, portanto era mais fácil gostar do terceiro, um bocadinho menos fácil gostar do segundo, e o primeiro era aquele que estava ali tipo iceberg. Só que, como ele estava no mesmo disco, aquilo ia tocando, e eu invariavelmente ia parar ao primeiro concerto, também. E à força de o ouvir, tornou-se quase como uma linguagem que eu aprendi, como se fosse um bebê que está ali a ouvir falar uma língua qualquer. Só que está exposto, não é? Exatamente, foi por osmose, praticamente, que isto começou a fazer sentido enquanto língua para mim. E a certa altura, eu compreendia esta língua, e é uma coisa fascinante, acho que nós, é aquela teoria do Rousseau, nós não nascemos com nenhuma cultura, nós somos uma espécie de embalagem vazia, que vai ser enchida com aquilo que nos der a sociedade, e os nossos pais, etc. E, portanto, virtualmente cabe qualquer coisa dentro de nós. E hoje em dia, é uma peça que eu adoro, reconheço que pode não ser fácil para o público ouvi-la numa primeira escuta e perceber tudo o que ali está, mas vale muito a pena tentar este processo de osmose e de ver se ela pega. Mas o que é que explica essa transição na própria música dele? Isto era um Bartók mais cru? É sim, isto é um período da história interessantíssimo, que é aquele modernismo, eu não sei se isto com certeza é dos anos 10 ou dos anos 20, mas falamos de uma linguagem... É de 1926. Em que a música se afasta do romantismo perdio. Toda a arte, não só a música, mas na pintura também, deixa de fazer sentido pintar o pôr do solo, a natureza morta clássica, e vemos, se calhar, as naturezas mortas do Quirico, que já são um bocadinho diferentes, o retrato do Picasso, que também já não tem nada a ver com a representação humana, anatómica, supostamente correta, e a música também se afasta da lógica da melodia acompanhada, que é tipo, a mão direita toca uma melodia, a mão esquerda toca uns acordos bonitos, que é, no fundo, a estrutura clássica do romantismo. E, portanto, eu acho que o Bartók está a fazer um exercício, uma espécie de tour de force, da sua própria musculatura e da sua capacidade de se reinventar. Ele tocava este concerto, o próprio, e o András Schiff, que foi o pianista que eu conhecia a tocar este concerto, dizia que, se ele, no fim do concerto, olhar para o piano e não vir sangue nas teclas, quer dizer que não fez justiça ao concerto. Portanto, o próprio ato de tocar... Sim, ou seja, se pensarmos no piano como um instrumento que pode-se tocar assim, não é uma coisa mais subtil, este, se calhar, tem uma posição mais de, quase, de luta. E isto envolve percussão também, não é? Como no próprio piano. Sim, o próprio piano é usado como quase um instrumento de percussão, aliás, é tocado de uma forma mesmo percussiva, mas há o concerto em três andamentos, e o andamento do meio é extraordinário, porque começa com um longo solilóquio entre o piano e umas percussões, assim, uma textura muito estranha, nunca ninguém tinha experimentado. E o Bartók é um compositor extremamente percussivo em toda a sua música, não só porque gosta da percussão, mas porque pensa os instrumentos de uma forma percussiva. E isso é extraordinário também, porque o piano, para quem não sabe, é um instrumento de martelos, são martelos que percutem as cordas, e, portanto, vale a pena explorá-lo nesse sentido. E, como diz o András Schiff, vale a pena, se calhar, deixar um bocadinho de sangue sobre as teclas. Essa tem de ser piada, por acaso. Que é verídica. Olha, vamos conhecer, vamos avançar. Vamos. Conhecer a escolha seguinte, bastante diferente. É a música que estamos a ouvir, e não a imagem que está a aparecer. Bom, isto, para quem não conhece esta música, pode parecer uma coisa de chill-out oriental, que podíamos pôr assim num sushi bar, ou pôr do sol, mas na verdade... Parece, parece, completamente. A verdade não tem nada a ver, isto vem da Indonésia. É música de gamelão, da ilha de Java. E o gamelão é uma coisa extraordinária, que influenciou bastante alguns compositores ocidentais. Eu ia-te perguntar isso. E é famosa a história de, numa exposição universal em Paris, embaixada de Indonésia, ou qualquer coisa, trazer um gamelão, e o Debussy, que é um dos maiores compositores que temos, ouviu aquilo e ficou fascinado. O que é que o gamelão tem por que eu ponho esta música? Em 2012, eu era aluno de Ciências Musicais na Universidade Nova, e fizemos uma visita de estudo à Bélgica, a Bruxelas e Paris. E fomos ver os museus da música, dos instrumentos, etc. E em Paris fomos à Cité de la Musique, que tem uma orquestra de gamelão, que é uma coisa extraordinária, que são muitos instrumentos, assim ao nível do chão, e toca-se sentado, com pernas cruzadas. Mas não estamos a ver, nem mais. Pronto, exatamente. É aquilo que se vê. E experimentámos um bocadinho do gamelão, porque aquilo não tem nada a ver com o nosso instrumentário, ocidental, mas mais interessante do que isso, é a filosofia que está por trás do gamelão. E depois, a minha universidade acabou por abrir uma cadeira de gamelão, que era em parceria com a Fundação do Museu do Oriente, que eles têm lá um gamelão também, e eu fiz parte desse primeiro grupo. Portanto, durante um ano eu toquei na orquestra de gamelão. E eu sendo uma pessoa que vem de um instrumento clássico, que é o piano, que está habituado a ler as partituras, a estudar peças com autores, etc. O gamelão é tudo diferente. É tradição oral, portanto, tudo o que se toca, toca-se de memória, não há uma partitura, não há nada, portanto, é preciso mesmo interiorizar aquela música. E depois nós olhamos para aquilo e achamos que aquilo é uma orquestra feita de vários instrumentos. Mas não é. É um instrumento só, tocado por várias pessoas. E isto é uma filosofia muito engraçada, porque nós vimos de uma sociedade que pensa muito a nível individual. O que é que eu posso contribuir para o meu grupo? Eu, enquanto Martim, tenho características únicas, etc. E ali é diferente, porque todos têm de saber tocar todos aqueles instrumentos que ali estão. portanto, nós nunca nos especializamos. E a nível, se calhar, de olhar isto como se fosse uma empresa, é ter um funcionário que um dia é CEO, no dia seguinte é chofer, no dia seguinte está a fazer fotocópias, e toda a gente tem de saber fazer tudo. E pensamos, isto é absurdo, mas vale ter um que só faz fotocópias, um que só faz, etc. E todos se especializam. A filosofia deles é precisamente a contrária. Eu achei isto fascinante, porque dilui o nosso ego e, de certa forma, transforma a música num produto que é de todos. Sabendo eu que estamos a tocar uma música, em que eu podia estar a tocar qualquer um destes instrumentos. Eu sei o que é que toda a gente está a fazer. E depois, sobre tudo isto, há uma concepção cíclica, e aqui aproxima-se muito das filosofias orientais, que é o princípio é o fim. E os ciclos, enfim, é um ladrang, pancur, uma coisa, etc. São ciclos de notas, e é como, um bocado olharmos para os ponteiros do relógio, quando chega ao princípio, o princípio também é o fim. Nós não temos o segundo 60, passamos do 59 para o 1. E esse início e fim é marcado por um gongo grande, que é uma coisa extraordinária. Nós sentimos estes ciclos lentos. E a verdade é que isto me transportava para estados em que a música ocidental nunca me tinha permitido chegar. E aceder a esta filosofia e a esta forma de ver a música em conjunto de uma maneira nada ocidental foi profundamente enriquecedor. Tem muita piada isso que tu dizes. Agora só para perceber um pormenor bem. As pessoas vão rodando a parte do instrumento, no fundo, que toca. Exatamente. Portanto, os instrumentos têm nomes muito engraçados, que é tipo knong, ketuk, porque só o nome atopeias. O knong é porque faz knong, o ketuk é porque faz ketuk, o gong é porque faz gong. E, portanto, nós tínhamos de aprender a tocar knong, ketuk, etc. Tudo isso em todas as peças. Portanto, a professora dizia ok, agora roda. E todos andam um instrumento para o lado, mas tocar a mesma música. E, portanto, levantamos, andamos por ali. Outra coisa muito engraçada é nós, assim que entramos na sala, a pessoa tem que se descalçar e dizem ok, tu vais para o gongo que está no fundo da sala e aqueles são instrumentos baixinhos desta altura e o que nós fazemos ocidentais é passar por cima deles até chegar ao sítio onde queremos ir. E a professora deixou-nos fazer isso e depois disse bom, aquilo que vocês fizeram agora não se faz porque este instrumento é uma coisa viva. e para a cultura indonésia passar por cima dos objetos é uma falta de respeito é uma afronta portanto, vocês têm que contornar as coisas e na sociedade indonésia isso é muito engraçado porque as pessoas que vivam acima de outras estão numa estrutura de dominação e portanto, como é que se fazem apartamentos? É uma coisa muito... É muito engraçado a própria língua indonésia tem três níveis de formalidade é uma sociedade que eu conhecia pouco e ainda não conheço nunca lá estive mas dão muito respeito ao respeito que as coisas merecem e isso, enfim foi uma de muitas coisas que aprendi com a música do Gamelão de Java que pronto é uma música que às vezes pode ser mais fácil de ouvir tipo isto chill out oriental mas tem uma filosofia muito rica e muito interessante e muito diferente da nossa da música ocidental Eu vi uma coisa que tu disseste que para acaso me deixou a pensar porque é muito interessante nós tendemos a olhar para a música um bocado da mesma forma como olhamos para a matemática assumir que é uma coisa puramente objetiva e quase isolada do contexto cultural em que surge e o que tu estavas a dizer é que no fundo este instrumento e o tipo de música que toca por virem de uma cultura diferente permitem ter não só sonoridades mas passar mensagens que estão a que a nossa música está limitada pelo seu contexto Sim, completamente a começar por das cinco músicas que vamos ouvir quatro têm autores definidos que vão ouvir Bela Bartók etc esta não tem autor isto é uma tradição que nasce-se da comunidade é tradição oral não tem nenhum suporte escrito ou seja é uma coisa que se aprende em cultura em comunidade e nesse sentido é completamente diferente da nossa nós vivemos na base da autoria dos direitos de autor do estrelato de haver uma pessoa que escreve e outra que interpreta a sua obra e tenta ser fiel e tu atribuísse tudo àquela pessoa não falamos de Bela Bartók há bocadinho atribuímos-lhe tudo quando obviamente ele teve outras influências e este conceito de gênio Bela Bartók toca solista gênio toca a sua própria obra no caso do Gamelón de Java não existe esse conceito tem piada e tu estavas a dizer que o Debussy foi influenciado por esta música sim faz algum sentido por acaso faz algum sentido alguma música dele por exemplo que não só a nível sonoro tenta imitar aquilo que é as texturas porque depois eles no Gamelón tem duas escalas que são diferentes da nossa nós temos a chamada a escala cromática ou a diatónica do, re, mi, fa, sol, la, si eles têm escalas completamente diferentes uma tem 5 sons a outra tem 7 e ele terá ficado fascinado com essas combinações de sons mas também imagino eu com esta tal estrutura cíclica nós normalmente temos uma peça de princípio, meio e fim que começa tem um clímax e depois desfaz-se esse clímax e aterramos no fim da peça que é a lógica das narrativas a lógica aristotélica das tragédias tudo isso neste caso é completamente diferente porque são ciclos se volta sempre ao início o fim é o início portanto nós de facto entramos numa relação com o tempo diferente eu acho que isso terá interessado e há peças estou-me a lembrar de uma peça que se chama Pagodes que lá está remete-nos para os pagodes orientais e é muito pentatónica e faz o uso de certas cores de som no piano que fazem lembrar por exemplo este tipo de música bom então vamos entrar no top 3 vamos ao terceiro vamos ao número 3 da tua lista vamos Robert Schuman o que é que há para não gostar desta música isto quase que defrauda o título que demos a este episódio tal como o gamelão eu também aprendi a gostar no sentido em que aprendi que aquilo existia no caso desta sinfonia é muito engraçado porque o Schuman tem quatro sinfonias das quais três são blockbusters ou duas são assim blockbusters que a pessoa põe aquilo num programa e sabe que vai aparecer público para ouvir a quarta ou a terceira sinfonias a primeira também é extraordinária que é a sinfonia primavera muito bonita e esta sinfonia em Dó Maior é quase que não lhe quero chamar o patinho feio porque de feio não tem nada mas é aquela mais tímida e este início que nós ouvimos demonstra este caráter tímido meigo muito terno não se impõe alegre mas não muito exatamente e que de certa forma não se quer impor portanto é aquele quase como se fossem quatro irmãos e há um que é mais tímido e eu andando à cata de sinfonias e ouvir e coisas assim naturalmente na minha avidez e na minha curiosidade dei menos pelas coisas tímidas aquelas que são mais coloridas espampanantes etc saltaram a vista tal como aquele Bartók que ouvimos e portanto esta sinfonia das quatro de Schumann que são monumentos foi aquela que eu negligenciei e portanto dei por mim a certa altura a pensar há aqui qualquer coisa de errado porque Schumann é um dos maiores compositores da história só escreveu quatro sinfonias das quais eu conheço três muito bem e há uma que não se me perguntarem como é que ela é ou se eu já a estudei eu assim não posso dizer nada isto é uma vergonha e portanto decidi ok vou agarrar na partitura desta sinfonia e vou começar a lê-la e a estudá-la e a perceber o que é que ali está porque custa-me acreditar que não seja tão boa como as outras e este exercício a que eu me dediquei com esta sinfonia acabou por se revelar tão frutífero que ela passou de aquela que eu menos conhecia para a minha preferida das quatro ou seja foi como descobrir um fruto que estava ali e por alguma razão tinha umas folhas à frente ou qualquer coisa mas era o fruto mais interessante sim aquela árvore exatamente e lembra-me é uma espécie de metáfora para as obras de arte e sobretudo quando são obras primas deste nível são obras inesgotáveis e são infinitas e são grandes repositórios não só de beleza mas de surpresas e de descobertas e de coisas novas que nós não estávamos à espera e portanto é uma espécie de lição para mim próprio que quando tratamos de grandes autores de grandes obras vale sempre a pena vai sempre estar lá qualquer coisa é sempre uma minador se calhar tem uma porta mais ou menos ampla conhecemos melhor ou menos bem a entrada mas vai ser sempre uma minador e depois disto fiz este exercício várias vezes com outras obras de outros autores menos conhecidos e sempre a mesma sensação de surpresa agradável e eu acho que podemos fazer este exercício também com livros com filmes toda a gente se calhar conhece os maias do Eça de Queiroz mas será que conhecem o mandarim ou assim esses livros que vêm da mesma mão de mestre e se calhar vamos ver um mandarim ainda mais extraordinário do que os maias mas o cânone encaminha-nos para os maias porque está no plano nacional de leitura e porque já está nos exames nacionais e porque é aquele calhamaço etc mas nem sempre digamos a obra que tem a plumagem mais colorida ou mais famosa do autor é a sua melhor até porque eu não sei se isto faz sentido mas a obra estrela a obra mais conhecida tenderá a ter influenciado muitas que lhe sucederam e portanto já estar refletida num monte de coisas que tu ouves ou no caso dos maias que lês uma menos conhecida se calhar ainda tem em bruto muito conteúdo que não foi replicado exatamente e que tem se calhar menos tradição em cima tem menos camadas de leitura e para além de que há aqui uma coisa quem é que decide que os maias vão para o plano nacional de leitura não foi o Eça de Queiroz o Eça de Queiroz quando escreve os maias nunca disse pessoal atenção este é o livro se quiserem um livro meu é este é o livro que levam para ele a deserta ele nunca fez isto isto é uma exigese a poste mortem a posteriori e portanto ele se calhar se soubesse até estava a dizer pessoal não é os maias é os mandarim agarrem o mandarim o mandarim é que é o meu melhor livro e se calhar com o Schumann para já é difícil fazer rankings qual é a melhor sinfonia de Schumann qual é o melhor livro é opinável é subjetivo e é saudável que cada pessoa defenda o seu mas a verdade é que alguns se popularizam mais do que outros quanto mais popular lá está mais camadas de leitura tem enquanto maestro eu tenho de conhecer as tradições de interpretação portanto saber isto é uma interpretação típica germânica clássica etc ou esta é uma mais estilo final do século XX mais ligeira rápida transparente não sei o que com obras que não têm camadas de leitura tipo uma obra que nunca foi tocada ou que descobrimos agora numa biblioteca nunca ninguém a tocou a obra tem 300 anos eu não tenho que passar por essas camadas eu vou direto à obra e portanto quanto mais fácil me é chegar à natureza da obra mais puro se calhar eu lá consigo chegar porque uma sinfonia de Schumann quer eu queira quer não já ouvi dezenas de versões que não consigo limpar da minha cabeça portanto eu posso não fazer igual mas não consigo ser alheio àquilo que já se fez e ele tinha o Schumann teve uma vida complicada morreu relativamente novo e tinha ele sofreria depressão provavelmente até diz-se que doença bipolar e uma coisa que me intriga aliás tem que ver com aquilo que falávamos há um bocadinho da música não ser destrinçável do ambiente cultural e também não é destrinçável do ambiente interno da pessoa e da tua mente e no caso dele esses diferentes estados mentais dele refletem-se na música refletem-se em vários níveis em coisas tão estúpidas e básicas como isto é uma coisa um bocadinho técnica mas está a escrever uma passagem qualquer e tem mi bemol e tem re sustenido que é a mesma nota mas harmonicamente escreve-se e ele tanto usa uma como a outra percebe-se que há ali um desleixo ou que ele estava noutra ou então coisas que harmonicamente são muito estranhas que dizes opa soa estranho está aqui uma nota errada mas não é mesmo faz sentido na condução das vozes ou então música que se diz ah havia-se mesmo que ele estava maluco é um estado de espírito muito que eu isso dou menos valor a estas coisas porque acho que quem está maluco e a querer suicidar não vai escrever uma sinfonia vai de facto atirar-se ao rio coisa que ele também fez a certa altura mas aquilo que eu sinto na música de Schumann e conhecendo bem a sua biografia é uma enorme procura de paz na verdade ele é um compositor que não queria estar deprimido ninguém quer estar deprimido ninguém gosta ninguém procura esse estado de espírito e esta segunda sinfonia ou muita outra música dele eu sinto que é quase como se ele conseguisse chegar ao céu e limpaço as nuvens e dissesse é isto que eu quero da minha vida é este tipo de beleza e eu acho muito bonito encontrar essa paz na música dele sabendo que a vida pessoal era completamente o contrário sim, exatamente bom então olha nós vamos fazer estamos a partir da música clássica vamos fazer um caminho até à música ligeira e vamos passar pelo número 2 que é uma música alguros entre uma coisa e outra vamos ver digo eu bom, isto é David Snell Tender Memories e esta ensina-me a lição de não ser preconceituoso e de não ter pré-conceitos porque esta música que não tem nada de mal é difícil não gostar disto também o que é que ela tem de mal ou de problemático é o ponto de onde vem e este ponto é um ponto de fronteira de hibridismo entre aquilo que é música ligeira música de elevador música de lounge de bar ou o que for ou uma música de raiz mais clássica que está ancorada à pessoa que a escreve e que a toca que é o David Snell que é um arpista compositor maestro que tocou com algumas das melhores orquestras inglesas portanto uma pessoa perfeitamente capacitada no âmbito da música clássica encartado digamos e que depois escreve isto e há muita gente que diz isto é uma traição o homem está ali a tocar Rimsky-Korsakov na harpa na orquestra e depois nos tempos livres vai fazer isto não pode sacrilégio é uma coisa blasfema mas não há problema nenhum porque a música é boa à mesma e a lição aqui para mim é lembrar-me sempre que as barreiras são conceitos ilusórios que não existem no mundo são inventadas por nós e que não trazem nada de bom e portanto abaixo com as barreiras abaixo com os muros e tomar a música por aquilo que ela é de facto e eu conheci o David Snell porque há uma uma música dele que entra num álbum dos Thivery Corporation que era uma banda de chill out fusion que eu ouvia muito há coisa de 20 anos e de há uns anos para cá lembrei-me pera lá havia uma música de harpa naquele álbum que eu adorava e fui à procura e voltei a dar mais crédito a uma coisa que me tinha esquecido achando que aquilo era uma música de chill out hoje em dia provavelmente não lhe ia achar graça nenhuma e chegar lá e ver que não que esta música é boa tem qualidade merece ser ouvida e portanto o preconceito estava todo na minha cabeça e há uma espécie de estalada de luva branca que eu dou a mim próprio que é de não sejas parvo vai primeiro ouvir e depois pensa se é chill out ou se é música de bar ou o que é que é mas primeiro ouve claro e o caminho do meio não só aqui mas noutras áreas é muito ingrato porque não estás em terra de ninguém e não és de ninguém não fazes parte de nenhum meio é aquela fábula de Azopo que é um morcego que não consegue combater no reino dos terrestres nem no reino dos voadores porque pronto uns dizem tu és um rato outros dizem tu és um pássaro e por causa disso nem um lado nem o outro o aceitam e há muito na arte este quase um tribalismo que temos a tribo da clássica que não vai à bola com a tribo do jazz que por isso vejo não toca na tribo de música étnica ou o que for e é uma estupidez porque todos podem enriquecer-se com tudo tal como o BBC fez na exposição universal ficar ali de mãos nos bolsos ouvir o gamelão e pensar como é que isto vai enriquecer a sua música clássica ou seja ele nunca quis tocar na orquestra de gamelão mas estava a aprender com aquilo estava a abrir horizontes e eu acho que no fundo é uma excelente metáfora para aquilo que deve ser a nossa vida ponto final em geral em relação a conhecer pessoas experimentar comidas tudo isso e a harpa eu tenho a impressão disso se calhar estou equivocado mas eu tenho a impressão que a harpa sobretudo tocada sozinha hoje em dia é uma coisa relativamente rara eu acho que se calhar sempre foi na verdade indo à Irlanda ou assim onde há uma tradição mais ligada à cultura céltica se calhar a harpa é um instrumento é um instrumento particular não é um instrumento muito primitivo em certo sentido é um instrumento para já é dos mais antigos que existem a lira é um instrumento é o princípio básico de esticar cordas e de desilhá-las mas é um instrumento difícil de aprender é um instrumento que precisa de condições específicas para ser bem ouvido ou seja não dá para pôr uma harpa num concerto ao ar livre é um instrumento muito subtil desafina muito facilmente portanto e depois não sei se não haverá arpistas em quantidade suficiente para aquilo que é a nossa vontade de ouvir harpa a verdade é que não conheço ninguém que não goste de harpa é um instrumento celestial é difícil não ouvir uma harpa e sentirmos que isto é tão bom realmente e nesse sentido se calhar sim devia haver mais harpa podemos lançar uma petição mais harpa já tragam a harpa de volta bom chegamos ao número 1 vamos conhecer o número 1 da tua lista bastante diferente do que estivemos a ouvir até aqui por favor por favor por favor não deixe de me Este é o momento em que eu ia ser contratado para dirigir uma orquestra e quem está a ver isto acabou de arriscar o meu nome. Eu acho que é ao contrário, que até ao vivo está passando. Então, tipo, tem a mania que é maestro, só recomendo a música clássica ou parecida. Agora finalmente mostraste que não é só isso. E agora, exatamente, mostrou-se, revelou-se um fã de Billie Eilish, que na verdade não é inteiramente assim, mas esta música da Billie Eilish, para mim, é uma obra-prima. E é uma música que não chega a ter dois minutos. Eu não percebo porquê. Porque é que uma música tão boa tinha que ser tão curta. E esta... Como? Porque não. Sim, porque não, não é? Mas sinto que está à coxa, que podia ser mais longa, não é? Nós quando gostamos de alguma coisa, queremos que dure um bocadinho mais. E eu não sabia que ia gostar de Billie Eilish. Até me enviarem uma coisa via WhatsApp, que é uma tecnologia 8D, que eu não sei se já experimentaste, que é uma coisa que pões uns headphones. Ah, já sei. E o som parece que anda à nossa volta, que é uma loucura. E era um remix de uma música da Billie Eilish, que se chama Ilomilo, que eu nunca tinha ouvido. Para mim, Billie Eilish, eu sabia que existia, mas é um fenómeno pop, seria da miúda, etc. Nunca tinha tido curiosidade em ouvir a música dela, porque achava que isso era uma porcaria, um fenómeno transitório, de miúdos, etc. Portanto, não confesso que se calhar fui snob, fui... enfim, não sei. A verdade é que me enviaram aquilo e eu achei muita graça, percebi que era um remix, mas achei muito bonita a voz, que era a dela, que estava nesse remix. E perguntei à pessoa quem é a música original. Ela disse, isto é Billie Eilish, meu totó, não sabes? E eu, não, não sabia. E como é que se chama a original? Será? É o Ilomilo. E fui ouvir. E bom, ok, interessante. De facto, o remix era mais giro, mas a seguir saltou para esta, que se chama Goodbye. E eu disse, uou, isto é incrível, esta música, porque ela, de facto, enfim, tem uma voz muito bonita, mas usa aqui soluções. Ela, para já, dá-me a ideia que deve estar a cantar com o microfone a esta distância da boca. Portanto, nós sentimos que a conhecemos, que ela nos está a cantar ao ouvido. Portanto, uma voz muito baixa, muito suave, muito próxima. E depois faz uma coisa que os Queen faziam muito, por exemplo, no Killer Queen, que é fazer acordes a partir da mesma voz. Portanto, usar aquilo como sample e, de repente, a mesma voz é como se fossem várias. E faz esta espécie de... vai deslizando. E é uma coisa muito suave, muito bonita, que quase que usa técnicas da música clássica, na verdade, mas transpostas para este mundo. E eu estou absolutamente rendido a esta música. E, portanto, para mim, quem faz isto é um gênio. E sei que ela tem posições muito interessantes. em relação à sua postura na sociedade, no lugar da mulher, na independência, em relação ao seu corpo e tudo isso. E, portanto, tiro-lhe o chapéu, porque acho que é uma amiga que fez 18 anos há pouco tempo. E sai-se com uma música destas, tem uma voz extraordinária, e, por isso, parece que também é interessante enquanto pessoa. E, portanto, chapô à Billie Eilish. E tens outros casos improváveis ligados à música pop que te tenham focado na cabeça de alguma forma semelhante? Assim, destes fenómenos, tipo Billie Eilish, a verdade é que não tenho muitos, porque não ouço muita música pop. E, às vezes, sou surpreso, porque, enfim, surpreendem-me coisas, tipo, ah, já ouviste, sei lá, no Tierra, Orelha Negra, que nem sei se pode classificar com pop, se não é pop, etc., mas a verdade é que é uma banda a qual eu nunca tinha ido, porque há tanta música já na minha biblioteca, de música clássica, que eu tenho que estudar e ler e conhecer e saber que existe, etc., que, pronto, Orelha Negra, nada contra eles, mas também duvido que eles passem muito tempo a ouvir Mozart. Se calhar engano. Sim, mas a verdade é que nós, e eu tento ter janelas abertas e tudo isso, mas ainda somos bastante tribalistas nos nossos gostos, não é? E também temos tempo limitado, não é? Exatamente. Mas tu falavas nas pontes entre as músicas, não é? E aqui, no fundo, ter ali elementos de música clássica, e falavas do exemplo dos Queen, também, eu sou muito parcial em relação aos Queen, que justamente faziam isso, e até numa altura em que isso era muito difícil de fazer, porque eles tinham que fazer aquilo em estúdio, não é? Claro. O exemplo do Killer Queen que tu falavas, aquilo era o salvo erro, tinha que ser feito à mão, não é? Tu tinhas que misturar. Sim, imagino que sim, aquilo devia ser horrível. É mesmo na palavra Queen, que eles fazem aquilo com... As várias vozes transformam-se num acorde, mas é tudo a voz do Freddie Mercury. Portanto, imagina trabalhar na altura, não sei se alguém já tinha feito antes deles. Ah, eu tenho a impressão que não. Mas é uma solução da música clássica, ou seja, no sentido em que é agarrar, é como ir ao piano, em vez de tocar uma nota, vou tocar um acorde, e vou, up, com esse acorde, fazer este movimento de voz. E é exatamente o que a Billy Ellis faz nesta música também. É engraçado, porque às vezes, lá está, quer dizer, tem a ver com aquilo que nós falávamos também há pouco, de tu, em relação a Schumann, mas que se aplica a uma série de outras coisas, quer dizer, para tu, para seres original, muitas vezes tens que sair do terreno em que estás, a ir explorar coisas que se calhar até já existem, mas são feitas ou em estilos de música diferentes, ou em geografias diferentes, não é? Claro, exato. Porque senão tu acabas por ter muito o mesmo repetido, que é um bocado bizarro em certo sentido, mas é o que... Sim, o que também pode ser procurado por algumas pessoas que querem aprofundar e querem ir muito fundo na sua pesquisa, na sua tradição. Eu também lhes reconheço a legitimidade nessa prática, mas claro que aqueles mais curiosos são os mais abertos, são aqueles que não dizem não a experiências ou a coisas novas, e depois isso vem-se notar num ecletismo estilístico muito mais interessante. Um caso da música clássica, para mim, paradigmática e camaleônica, é o caso do Stravinsky, que é um compositor que escreveu para todos os géneros, teve uma vida longuíssima, e começou num estilo e acabou noutro completamente. Exatamente como o Picasso, não é? Um pintor que nós vemos, o Picasso jovem, a pintar cavaleiros e tourada, não é? Figurativo, clássico, via-se ali a escola toda, passado uns tempos está a fazer cubismo, passado outros está a pintar é tudo azul, etc. E é uma pessoa que estava sempre curiosa, e nunca se acomodou, e abriu uma porta extraordinária, ok, está aqui, podem usá-la se quiserem, eu já fui, já estou noutra. Isso é extraordinário. Não é a chave, está na curiosidade, claramente. Bom, olha, terminamos aqui, muito obrigado por teres vindo, e muito obrigado a si por ter assistido remotamente, e de forma interessada a este remotamente interessante. Estamos de volta já amanhã para conhecer as recomendações de Pedro Ares Oliveira, historiador que vem partilhar 5 momentos da história que ele gostava de ter presenciado pessoalmente, por várias razões. Não percam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho